Fala galera, falo pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês, galera, eu tô de volta a gravar vídeo, galera, eu já fiz umas lives esses dias aí, vocês já viram, aos trancos e barranco, mas não fiz uma live, agora a gravação, vamos tentar aqui, vamos ver se vai dar tudo certo, beleza, tamo de volta aqui, eu não faço intro e vídeo GTA, mas como eu tô voltando agora, a qualidade é diferente, muitas coisas mudaram, e é isso aí, tamo eu e Magione aqui, uma corridinha simples, então bota intro aí, taca vídeo, taca like, vamos que vamos, é o retorno, molecote nossa, agora tá muito show, vamos que vamos tô animado, eu tô animado, não fumei maconha fiquem longe das drogas, crianças ó, o vídeo tá investindo no seu carro, nessa antiga olha investindo aqui, ó, o outro branco com amarelo, não, branco com preto, não branco, ou branco não, amarelo com preto e amarelo com branco é, você também tá me copiando lógico que tá, ainda mais se é amarelo do comando é, é verdade comando nada, fiquem nem vem dizer que é plágio lógico que é não é crime ó, sai, Bill sai daqui, Bill opa que é isso, na curva eu te passei vou te passei sai, Magione aralho, Magione me ajudou, Magione pega o checkpoint pega o checkpoint, eu não vou pegar eu peguei eu não acredito, eu explodi aralho, eu não acredito não consegui pegar o checkpoint ainda Magione, você quase me fudeu é eu, eu sei que tá na minha frente vem comendo tudo passando que nem uma vaca é, o cara vem na minha bunda só levantando minha bunda segura aí, hein vou passar de você ainda ele vai errar, que ele vai parar quer ver aqui, que vai ter uma hora que ele vai errar o pulo trolei caralho, que é bombado segura aqui, segura aqui, vá porreto eu não, você tá maluco eu ia errar o pulo aqui já passou pelo pulo? eu não não tem pulo eu sei já fui na segunda volta já, indio é também tô na segunda volta será é primeiro pra voltar como? mas que você erra vai errar ó, é uma joia ó, Augusto que nada a curva perfeita não, você vai errar no Rail Ride Rail Ride Rail Ride como é que é o nome? Rail Ride ah, beleza entendi não é que eu quase errei mesmo mas eu passei quase errei, mas eu passei agora parece que piorou claro passou, Majore entendi ó o pulo aqui na frente pulo da trollagem é o pulo troll oh yeah seria eu pra voltar como? só aqui ó ó, só acelero eu só acelero porque eu venci na primeira corrida o retorno moleque é nóis tamo junto galera se você gostou desse vídeo tamo de volta deixa o like aí se você gostou se você gostou deixa o seu like não esqueça de ser esse vídeo sem avaliar é nóis tamo junto muito obrigado é nóis tá bom